e agora meu povo vem que embora é fulano bandeira 640 no pina e olha a joinha que chegou onyx 2121 lt com apenas 8 mil quilômetros rodados carro e única dona é ele é seu vem embora conversar comigo aqui tu não vai te arrepender não se garanto tem preço tem preço vem conversar comigo vou te passar o detalhe dele agora vamos por detalhe né onyx 21 21 lt automático turbo é todo mundo quer ter um carro desse na garagem e é verdade mas tá onde tá aqui na hclk vem olhar vem fazer negócio te garanto é o mais em conta da cidade você não vai encontrar nesse precinho que eu faço nesse carro para vocês né vem embora vem conversar comigo olha os detalhes né vamos conversar aqui direitinho vou te mostrar o interior interior perfeito né carro com 8 mil quilômetros temos tela de multimídia completinho automático vem te embora avenida herculano bandeira 640 tô te esperando aqui vem me procurar um abraço